A atenção, foi dada a partida para o nono par do programa, excelente a largada. Januar Storm e Energia de Quiteito brigam pela primeira colocação. Arroz de Leite aparece em terceiro, em quarto. Lá por fora vai avançando o Johnny Holiday, vai tentando a quarta e vai tentando a terceira colocação. Assim, passam a correr na segunda metade da reta oposta. Januar Storm mantém meio corpo de vantagem, Energia de Quiteito corre na segunda colocação. Cá por dentro ganhou o terreno Cassita Buck, tomou a terceira, avança e tenta a segunda, vai trazendo com ele arroz de leite. Lá por fora ganhando o terreno Johnny Holiday, passam da primeira para a segunda metade da grande curva. E por dentro Januar Storm mantém na cabeça e pescoço de vantagem, Energia de Quiteito corre na segunda colocação. Em terceiro, Cassita Buck, ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Energia de Quiteito por fora tem ligeira vantagem, vai correr para a cerca externa. Ficou lá por dentro Januar Storm, mantendo um corpo inteiro de vantagem. Cassita Buck corre na segunda colocação e desconta outra vez, meio de raia, na luta pelo primeiro posto. Avançando mais por fora com boa ação, Energia de Quiteito, que vai passando de passagem para a ponta. Já vai livrando um corpo de luz de vantagem. Johnny Holiday ganhou o terreno, passou para segundo na ponta, Energia de Quiteito, colado na cerca externa. Mantém dois copos de vantagem lá por dentro, correndo em segundo. O Johnny Holiday tentando avançar, ainda sem sucesso, vão se aproximando do vencedor. Energia de Quiteito, firme, dois e três. Cruzam a faixa final, Energia de Quiteito, Johnny Holiday, Big Silk. Cá por fora, em terceiro, em quarto, o Son Jack e os demais. Vamos aguardar para cá. Vem.